BR-343, policiais do Motorhome acabaram de abordar essa moto aqui, olha, rapaz, o motor filho dessa moto, aqui na BR, olha, muitos policiais do Motorhome aqui, o rapaz já está aqui no chão aqui já, foi depois da abordagem, foi preso, já está algemado aqui, porque os policiais encontraram com ele esta arma de fogo, um revólver calibre 38 aqui, os policiais do Motorhome nesta noite agora de domingo, policiamento do Motorhome aqui, quando saíram da Vila Jerusalém, encontraram aqui na BR esse rapaz cortando essa arma de fogo, né, aqui o policial Elson, como foi o trabalho da polícia nesse momento, Elson? Positivo, senhor, a Motorhome realizava policiamento aqui pela Jerusalém, quando avistou esse cidadão aí, essa moto pop, e ao perceber a presença do trio de moto, ele tentou se evadir em alta velocidade, sendo alcançada aqui na BR, já nas proximidades do trio, e durante a abordagem foi encontrada em poder do mesmo essa arma, ali com o 31. Municiada também? É, municiada. Olha, tem as munições, né, cinco munições intactas, né? Intactas. É... No mesmo, ele informa que era para se defender. Houve alguma reação por parte dele? Não, não. Em mediato, ele já assumiu que estava armado. É, foi feito algum levantamento, se ele tem passagem pela polícia, já? Isso vai ser posteriormente, agora, na central de flagrantes. Ok. O importante é que a polícia fez o trabalho, né, menos uma arma de fogo nas ruas, né? Positivo. Polícia é na rua, fazendo seu papel, abordando e, se for o caso, prevendo e conduzindo a central. Ok, então, aqui o policial... O policial está chegando, né? Essa arma aí é sua, senhor? Sim. Por que você estava com essa arma? Com os inimigos. Tem muitos inimigos? Você é de onde? Próximo a Jerusalém. Aqui na região da Jerusalém, né? Isso, próximo. Esses inimigos são o que? Relacionados ao tráfico de drogas? Não, senhor. Não explico isso, não. É o que é? Inimizade? Gangue, senhor. Gangue? Andava em reggae antigamente. Andava em reggae. Andava em reggae. Andava em reggae, senhor. E aí, você é marcado. É para se defender ou usar uma arma de fogo? Não, só para me defender. Só para se defender. Que, senhor? Tem quantos anos, senhor? Sua idade? Tem quantos anos, senhor? 19, senhor. 19? Já foi preso, né? Não, senhor. Nunca foi preso? Não. E essa moto é sua? Essa moto é no nome do meu pai. É no nome do seu pai, né? Sim, senhor. Bom, aqui o rapaz colaborando aqui com a polícia, passando as informações, afirmando que usava essa arma de fogo para se defender, já que tem muitos inimigos, devido a pertencer a um gangue, onde ele, segundo ele, não pertence mais, mas por frequentar vales de reggae e pertencer antigamente a gangues, ele corre esse risco de vida, porque tem inimigos, mas anda armado e agora os policiais vão conduzi-lo para a central de flagrantes, por corte legal de arma de fogo aqui na capital. Não, não. 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 Não.